E aí, não, 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 vocês estão a usar com a minha cara. Outro jogador-chave do Rui para... Como é que a maldinha daqui quer falar com vocês? É Dix99 e pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal desta coleção da fome de vencer, ok? E hoje vamos então abrir aqui mais chaquetas no canal, ok? Eu hoje de manhã fiz um vídeo da abricola, ok? Em que eu abri três chaquetas e eu tenho aqui oito. Eu hoje trouxe oito para casa, mas depois ainda tinha duas guardadas, fiquei com dez. Depois abri três, fiquei com sete, mas a minha tia trouxe mais uma e fiquei com oito. Então eu tenho aqui oito chaquetas para abrirmos neste vídeo. E na próxima semana ainda vou receber mais dez familiares meus e tal. Por isso eu espero que vocês deixem o like, inscrevam-se no canal, ok? E vamos lá para este unboxing aqui no canal, ok? Por isso eu já estou aqui e vamos lá então abrir estas chaquetas aqui da fome de vencer. Vamos lá então abrir aqui a primeira chaquetas, bora lá, malta. Ok? Vamos então aqui abrir a primeira chaquetas. Seja-me sorte, malta. E digam também se gostaram desta nova posição dos vídeos do dicção, ok? Deixa lá ver. Tá, para começar, tiramos então aqui a cara do Rafael Guerreiro, ok? Depois a cara do Rubem Dias. A cara do Diego Costa, do Diogo Costa. E a cara do Pepe. Aí, amanhã nesta saqueta só veio caras. Como assim? Nesta saqueta só veio caras. Bom, eu vou então meter aqui as cartas que me guiarem. Ok? O listo vai para aqui. E vamos então abrir mais uma saqueta aqui da fome de vencer. Ok? Ui! Repetido, malta. Jogador-chave, repetido. Cui Patrício, ok? Aqui, depois, Danilo Pereira, Bruno Fernandes e Nuno Mendes. Aqui, parece que estão a celebrar um golo. Pois, Rafael Guerreiro, energia inesgotável, ok? E aqui, golo. Malta, não é golo, mano. Não é golo. Goal. Não é golo. Goal. Tipo, goal. Não é goal, malta. Não é golo. Goal. Não é golo, malta. É golo, então. Nós estamos em Portugal. Eles metem inglês. Mas que situação é essa? Bom, podia também vir um jogador-chave. Não fosse o Rui Patrícia que eu já tenho. Bom, vamos lá, então, abrir aqui mais uma saqueta da forma de vencer, ok? Vamos lá ver o que é que vai vir. E veio, então, a cara de João Cancelo. Agora, veio uma repetida. Aqui, o coiso dos fãs. Ok? Aqui, o coiso dos fãs. Uh, Isão. Calma aí, calma aí. Aqui, golo. E depois, Portugal. E aqui, jogador-chave de Cristiano Ronaldo, ok? Depois, ainda temos aqui estas saquetas para abrir, ok? Ainda temos aqui cinco saquetas para abrir. Eu já abri, então, três saquetas. E veio aqui o jogador-chave de Cristiano Ronaldo. Vamos, então, abrir mais uma saqueta, ok? Vamos, então, abrir mais uma saqueta. Ok? E aí, não, 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 não. Não, vocês estão a gozar com a minha cara. Outro jogador-chave do Rui Patricio. Outro jogador-chave do Rui Patricio. Meu Deus. Bom, está aqui, então, Bruno Fernandes, mestre do meio campo. Rui Patricio, jogador-chave pela terceira vez que me calha. Depois, aqui, sim, repetido também. E depois, não menos, lateral poderoso. Desculpa lá, se não estou a meter bem a carta no sítio. É porque é a primeira vez que eu estou a gravar assim. Então, é tipo, eu não sei se eu meto bem ou não. Bom, então, aqui mais uma saqueta. Parece que nesta não veio jogador-chave. Bom, aqui, a terceiro por Portugal, né? Depois, a cara do João Mutinho. A cara do Bruno Fernandes. A cara do Ronaldo, repetido outra vez. Ok? E vamos lá, então, para mais uma saqueta. Bom, está. Então, aqui... Ui, não veio de novo um jogador-chave, ok? Podia ter vindo um jogador-chave, mas não veio. Ok, então, vamos lá. Aqui, a cara do Rubem Dias. Depois, aqui, Bruno Fernandes e Ronaldo. A seleção de Portugal a festejar. Uma parte de Scrum. Depois, aqui, Nuno Mendes Rocha defensiva. E Pepe Rocha defensiva também. Bom, penúltima saqueta, malta. Deseja-me sorte, ok? E vamos lá ver o que é que vai sair. Pá, se vier um jogador-chave, sem ser o Ronaldo e o Rui Patrícia, era muito bom. Eu acho que não, malta. Não veio. Ui, se não vier mais um jogador-chave. Mas, bom. Aqui, super quina João e Biel. Está a vir só? Bois repetidos, bota. Depois, aqui, Portugal outra vez. Danilo Pereira e a cara do João Palhino. Malta, está a vir muitos retidos. E agora, é a última saqueta, ok? Desejem-me sorte. Vamos lá, então, abrir esta saqueta, ok? E bora lá. Vamos, então, abrir. Um jogador-chave. Ok, vem um jogador-chave, ao menos. Um jogador-chave e aqui, sim, de Cristiano. Ronaldo a celebrar. Depois, aqui, super avançado, no Salguetes. Jogador-chave de Diogo Jota. E, mais uma vez, este crame do Ronaldo. Meu Deus, malta. Meu Deus. Um só aqui, o lixo. Portanto, lixo aqui, ok? Bom, o lixo vai tudo passado. Com o saco do lixo, do Dixon. Onde é que está o saco? Está aqui o saco. Pronto, já joguei para o lixo, malta. Ainda tem dois aqui. Pronto, agora sim, já joguei para o lixo, malta. Então, está aqui todos os crames que ganhei hoje, aqui, da fome de vencer, ok? Vou, então, meter todos aqui em cima da caderneta. Bom, malta, como podem ver, foi, então, este vídeo aqui no canal, ok? Deixem o like. Inscrejam-se no canal. Até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí